Por favor, Adriana, a sua pergunta. Olá, Conceição, que prazer imenso estar aqui conversando com você, uma honra. Queria voltar no tema da oralidade. A senhora costuma dizer que não nasceu rodeada de livros, mas sim das palavras, e que a experiência da oralidade foi sua primeira formação literária. E aí, às vezes a senhora usa como exemplo uma fala da sua mãe, que é vó Rita dormir embolada com ela, que é justamente uma das frases que está ali na abertura do livro Becos da Memória. Eu queria que a senhora falasse sobre esse hábito de contação de histórias da sua família e o caminho que, a partir dele, a levou aos livros e à literatura. Bom, eu tenho, inclusive, uma satisfação e um orgulho muito grande, né? Quando eu afirmo que eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Eu não tenho a menor dúvida que a minha competência para escrita, ela foi forjada, ela foi formada nas oportunidades que eu tive de escuta. Escutar, pra mim, ele foi, foi assim, essencial. Eu me lembro também, uma vez, eu escutando a Elisa Lucinda dizendo do encantamento dela pelas palavras, né? Então, esse encantamento pelas palavras, pelo som da palavra, pelo significado da palavra, isso está na base do meu texto. Está na base do meu texto. Se eu pudesse pegar a palavra, o som da palavra, a palavra dita e traduzir isso da forma mais fiel possível para a escrita, eu faria, né? Eu queria realmente transportar essa riqueza da oralidade para a escrita. Mas a oralidade, justamente, a oralidade tem isso que a escrita não tem, que é o corpo, né? É o gesto, é o olhar, é o movimento. Então, ser criado no meio disso tudo, né? Dessa contação de história. Meu tio contava história que, quando o personagem morria, meu tio se jogava no chão. Tem um gesto da minha mãe, um gesto que está ligado à oralidade, que eu gostaria muito de traduzir. Por exemplo, se eu perguntasse para a minha mãe hoje, né? Agora, mãe, o que a senhora está achando, por exemplo, da saúde no Brasil hoje? Ela simplesmente responderia assim, Hum! Hum! Olha, como traduzir isso para a escrita? E o que ela disse aí? Ela disse, nesse rumo, coisa que nós levaríamos hora para tentar traduzir isso em discurso. Então, ter essa experiência com a oralidade, para mim, foi muito significativa. E eu não quero perder isso, né? E quero transportar isso para a escrita o mais possível, né? Eu não quero transportar isso.